Muito bem gente, olha, estamos aqui no Camarote School e aqui conosco o Thiago Abravanel que cantou muito axé no Altas Horas, nos trios, pelo Brasil afora. Sua relação com a música baiana, Thiago? Desde criança, assim, desde pequeno, eu sempre gostei do Carnaval da Bahia. Ih, garota! Olha aí! Tá bem? Já são 10 anos frequentando o Carnaval do Salvador e eu sempre, sempre volto, sempre quero voltar. Esse ano especificamente é o primeiro ano que eu venho todos os dias pra curtir. Amanhã eu saio com o Bel, junto com a galera da Riachuelo, mas todos os outros dias eu venho pra curtir mesmo e aproveitar o Carnaval, que é uma coisa que dificilmente eu consigo fazer 100% porque eu tô trabalhando. E aí é o primeiro ano que eu venho pra relaxar. Pra tentar curtir. Relaxar na medida do possível, né? Que é muito agachamento, é muita rebolação. Ainda não ouvi todas, né? São... Acho que Léo Santana é blogueirinha, tá bombando. Eu amo Teleguiado. 3... A baixa que é tiro também tá bombando, né? 3... É, tá bombando. Tiago, o Carnaval é uma época que as pessoas ficam super soltas, assim, né? Por ser um período de festa. Você mesmo sendo, né, um cara assim, sei lá, do teatro, super livre, assim, você se permite mais, de alguma forma, no Carnaval? Olha, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa que eu... A energia do Carnaval é uma coisa que me contagia durante todo o meu período da minha vida, assim. Então, assim, a minha alegria, o meu respeito, o meu amor, a diversão que eu vivo no Carnaval, eu tento levar pro resto da minha vida, assim, pessoal e profissional. E aí eu sinto que eu acho que as pessoas me perguntaram muito sobre questões de... Será que no Carnaval as pessoas falam mais sobre causas e tal? E eu acho que no Carnaval a gente potencializa aquilo que a gente sempre quis fazer durante o ano inteiro. Então que a gente possa refletir e ser aquilo que a gente acredita que a gente é durante a vida toda. Não só no Carnaval. Bom, Tiago, agora o que tá acontecendo no Carnaval? Vem acontecendo algumas mudanças. Por exemplo, Anitta, pela segunda vez, já no Carnaval, segundo ano consecutivo, né? Isso no início, alguém chegou a questionar. E agora, trio elétrico, Carnaval de rua no Rio, São Paulo, também, já crescendo, né? Essas mudanças, como é que você avalia essa questão que volta e meia discutida? Funk, sertanejo no Carnaval da Terra do Axé, aí de repente lá também essa mudança? Olha, acredito que seja muito mais impactante para Salvador especificamente falando, porque o Carnaval sempre girou em cima da temática e da música baiana, né? Do Axé especificamente falando. Então, eu acho que talvez aqui em Salvador as pessoas tenham sentido mais isso. Mas eu acredito, do fundo do coração, que o Carnaval, ele tem o intuito de agregar as pessoas. E se a gente tem a oportunidade de fazer um bom Carnaval com alegria, com respeito, com música boa, independente do estilo musical, por que não agregar as pessoas, por que não agregar as pessoas e entender que o Carnaval pode ser múltiplo, assim como as pessoas são múltiplas? Existem todo tipo de gente, existe a pipoca, existe quem paga o abadá, existe quem paga o camarote e tudo isso tem que ser o Carnaval. Então, eu acho que quando a gente entender que o respeito, acima de qualquer coisa, independente do estilo musical que vai ser cantado, acho que a gente vai entender não só o Carnaval, mas a política e a vida do Brasil para melhor. O seguinte, as pessoas estavam temerosas, porque a gente está vivendo num momento que as pessoas estão inflamadas, principalmente nas redes sociais. Então, cogitou que os carnavais, tanto aqui de Salvador, como do Rio e São Paulo, pudessem ter protestos mais incisivos, até violentos. O que é que você acha desse momento no país e se isso pode respingar aqui nos carnavais que estão ocorrendo no Brasil? Olha, eu fiz o meu bloco em São Paulo, dia 24, domingo passado. E foi maravilhoso, alguns amigos também fizeram outros blocos em São Paulo, e eu sinceramente não senti nenhum tipo de ação com relação a protestos nesse sentido. Eu sinto, sim, que os blocos têm trazido cada vez mais consciência para que as pessoas falem assim, olha, respeitem as mulheres, quando a mulher fala não, é não, e todos os blocos em movimento, para que isso seja uma conscientização e não algo que possa chegar como batalha ou como protesto em si. Eu acho que é uma questão de conscientização e educação mesmo. Então eu acho que, pelo menos eu não vi até agora nenhuma manifestação que seja tão potente nesse sentido. Mas o que eu senti é que os blocos têm falado mais sobre a conscientização a respeito de todos os respeitos e amores que a gente precisa ter durante o carnaval e durante a nossa vida. Tiago, agora é no carnaval, o Silvio, ele viajou, né, de férias? Agora é no carnaval não, desde o Natal. Ah, pois é, como sempre, né, que tá doendo. Você tem falado com ele agora nesse período? Agora é no carnaval não, porque eu tô... Não tenho falado nem com a minha mãe direito, coitado. Bora, bora. Não tenho falado nem com a minha mãe direita. Não tenho falado nem com a minha mãe direita.